O casal, proprietário da moradia incendiada, estava pronto para habitar a casa novamente. Mas horas antes de retornar para a reserva depois de quatro anos fora, Osmar e Sônia receberam a notícia do incêndio. As meninas já avisaram nós, que já tínhamos tocado fogo na nossa casa. E aí já estavam assim. E daí o que nós íamos fazer, quem fez tem que pagar. Agora eu pretendo ficar aqui. Porque onde nós estamos não é nosso. A sua mulher já pediu a casa e como nós tínhamos ganhado na Justiça Federal a nossa reintegração, nós já avisamos a mulher que nós íamos devolver a casa, entregar para ela a casa. Daí então, nós íamos arrumar uma alônia e ficar aqui. O documento de reintegração de posse do imóvel que o casal recebeu foi assinado pelo juiz federal Rafael Weber. Nele consta o pedido que a casa fosse desocupada em cinco dias, com o imóvel desocupado, fosse reintegrado para Osmar Lemes e sua família, onde residiam na reserva. Uma notificação foi entregue ao cacique João Santos Carneiro. Não estava ontem na reserva, por isso sua esposa conversou conosco. E explicou que o cacique seguiu a orientação do oficial de justiça. Faz acho que quase um mês que ele recebeu. Aí foi lá, apresentou para a família, disse, A família que teve a casa destruída pelo fogo e o cacique registraram o caso junto à delegacia de polícia civil, que investigará quem teria provocado o incêndio que destruiu a moradia na madrugada de terça-feira, na reserva em Mangueirinha.